Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Guardu, tamo junto! Hoje, meu querido, minha querida, a gente vai fazer um vídeo da Protein Bar da Groove e a gente vai esquentar todos os sabores aqui ao vivo e falar a tabela nutricional de cada uma delas. Tem aqui a de morango, a de limão, a de limão, eita, essa daqui de churros, que delícia! E também essa de sabor de amendoim com caramelo, meu querido, minha querida! Eu não vou fazer força pra fazer esse vídeo não, porque eu vou experimentar aqui ao vivo e falar a tabela nutricional junto com vocês! Eu vou experimentar junto com vocês e vou falar pra vocês qual dessas daqui é a mais saborosa! Porque esse daqui é gostoso demais, meu querido! E, Lele, tá curioso? Fica aí, se inscreve no canal e deixa aqui o like! E hoje, a gente vai experimentar essas barrinhas de proteína e vai falar pra vocês qual é a mais saborosa e qual a ideia você tem a mais proteína e toda a informação nutricional! Tamo junto! Olá, gente! Voltamos! Bem-vindos ao canal Ogwartor! Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba Ogwartor Costa. Todos os reviews, todas as novidades saem primeiro no Instagram pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E hoje, meu querido, eu vou experimentar a barrinha de proteína mais gostosa do Brasil! Quem sabe do mundo, meu querido, que é uma delícia! Falando nisso, se quiser comprar essas barrinhas de proteína, gsuplemenos.com.br, usco o ponto desconto Ogwartor! E hoje, meu querido, eu vou experimentar com vocês aqui ao vivo! Tá aqui, ó! A de morango, né? Tá aqui a de limão, né? E tá aqui também, ó! A de churros e a de amendoim com caramelo. Meu querido, eu tô mais de semana experimentando isso daqui! E tô correndo pra fazer esse vídeo, porque minha mulher tá pegando até escondida, meu querido! Escondida! Minha mulher tá pegando escondida a barrinha de proteína, meu irmão! Tá acabando isso aqui, ó! Rapidinho! Já tá acabando! Ó o tanto de barra de proteína e já tá acabando! Em uma semana, meu querido, minha mulher quando experimentou isso daqui... Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Ela falou que não sabia que existia coisa fitness gostosa, não! Agora ela tá doidinha isso daqui! E eu vou experimentar aqui com vocês aí, gostoso! Meu querido, isso daqui é saboroso! Nossa, é muito bom! E eu vou experimentar com vocês ao vivo todas elas aqui! Todas! Eu já tinha experimentado as outras barras de proteína da Growth! Aquelas mais simples, as mais baratinhas! Tá? Aquelas que não tem recheio! Tem um vídeo no canal só sobre elas! Muita gente vai perguntar, qual das duas é mais gostosa? Essa daqui com toda certeza é muito mais saborosa! Tá? Se você é enjoado em relação a sabor, essa daqui, meu querido, ó... Tá parecendo que você come até guloseima! É muito gostoso! É muito bom mesmo! Eu como uma dessas aqui... Meu querido, eu perco minha vontade de comer doce durante o dia! Totalmente! Sacia totalmente! E dá uma boa quantidade de proteína com cada barrinha dessa! É muito bom mesmo! Vamos parar de delongas! E eu já vou começar a experimentar aqui junto com vocês! Uma por uma! E falar na tabela nutricional de uma por uma! Tá? Que muita gente tem essa dúvida! Tá bom? Vamos começar aqui! Primeiro pela de morango! Na outra barra de proteína de morango... Eu falei que a de morango era a mais gostosa! Tá? Morango silvestre, meu querido! Vamos experimentar! Que eu vou mostrar pra vocês! Olha aqui! Olha que estranho! É bonitinho! Olha! Jesus amado! Ela parece um pouco menor assim, mas ela é bem mais larga! E bem mais rechata! Tá vendo? Bem grossa! Gente! É... Nossa, é top! Eu vou mostrar pra vocês! Vocês não vão acreditar! Parece que você tá fazendo coisa rata, meu querido! Nossa! É pão demais! É pão demais da conta! Meu querido! Isso daqui é pão! Olha aqui! Olha isso aqui! Vocês estão vendo? Olha isso aqui! Jesus, olha! Olha a textura desse trem! Meu Deus! Eu vou morrer! Vou fazer... Ó! Vou fazer força! Tá bom, gente? Ó! Hum! 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 Esse trem gostoso! Hum! Demais! Olha isso daqui! Meu querido! É um moranguinho aqui, ó! Chocolatezinho! Parece que é um chantillyzinho aqui em cima! Cara! Esse trem é gostoso demais! Hum! Muito bom! Nossa! Hum! Zé! Hum! Muito bom! Muito bom! Mesmo aqui, ó! E uma barrinha dessa de morango, a de morango, cada uma tem uma formação nutricional diferente! Essa de morango aqui, ó! Vou olhar! Tá belo nutricional! Hum! Cara! Sujou até meu Deus, cara! Sujou até meu Deus, cara! Hum! Que delícia! Ela... Numa barrinha, ela te fornece 11 de carboidrato, carboidrato baixo e 11 gramas de proteína em uma barrinha dessas! Mais 11 gramas de proteína! Meu querido, muita proteína em uma barrinha só! E sódio, meu querido, só 36 miligramas de sódio! Quando é muito gostoso, a gente fica meio preocupado! Mas essa daqui, ó! Só 36 miligramas de sódio! E tá aqui, ó! Só 170 de caloria! Tá? Só 170 de caloria! E zero adição de açúcar! Todos os produtos, todas as barrinhas de proteína da Golf, dessa com recheio, é zero adição de açúcar! Muito, muito bom mesmo! Cara! Parece que eu tô comendo besteira aqui mesmo, ó! Isso daqui é muito gostoso! É muito gostoso! Hum! Consegui! Gostoso demais! Demais mesmo! Muito bom! Muito bom! Hum! Muito bom! Mesmo! Show! Show! Hum! Olha aqui, ó! Egradientes! Cobertura proteica! Proteica zero sabor chocolate ao leite! Bem de proteína concentrada do soro do leite, né? Proteína concentrada! Tem caseína! Proteína isolada do soro do leite! E proteína isolada da soja! Como é isolada da soja vindo por último, deve ter menos proteína da soja! Já deixando isso daqui! Bem, bem... Bem específico! Só, meu irmão! Muito bom mesmo! Show de bola! Essa de morango aqui, uma delícia! Então, vamos lá! Tabela nutricional! 11 gramas de proteína, 11 de carboidrato, 170 calorias e 0 adição de açúcar! Muito boa, Elton! Agora, vamos experimentar a de churros! Alguém se tu escreve uma água, então! Meu irmão! Tô experimentando ao vivo! Beber uma água, pra não ter interferência de um sabor pro outro! Hum! Meu dente fica sujei, meu querido, minha querida! Não importa não! Tá bom? Nem dá print também não, pelo amor de Deus! Vamos lá! Olha aqui! Olha! Olha isso daqui! Ó! Hum! Meu irmão! Eu vou te mostrar! Tá vendo aqui em cima, ó? Doce de leite! Kit! Doce de leite, meu irmão! Hum! Doce de leite mesmo! Hum! Parece que eu tô comendo o próprio churros, meu querido! Isso aqui é bom! Demais! Hum! É muito gostoso! Hum! Hum! Nossa! Muito bom! Essa de churros! Que é gostosa! Parece que eu tô comendo o próprio churros! Essa de churros aqui, ó! Muito bom, ó! Ela tem... 11 gramas de proteína, tá? E aí já tem um pouco mais de carboidrato! Quando tá mais gostoso, meu querido, já desconfia! Tem um pouco mais de carboidrato! 14 gramas de carboidrato e 167 de caloria! Também zero adição de açúcar, meu querido! Muito bom! Mesmo! Hum! Esse tem é muito gostoso! Tá? Informação muito saudável de todos! É a mesma! O que muda é a aromatização! A proteína! Hum! Tá vendo isso? A de morango da outra barrinha da mais barata, é a mais gostosa! Isso aqui é boa! Muito boa! A de churros, meu querido, parece que eu tô comendo o próprio churros! Diferente da outra, que tinha um sabor muito forte de canela! Esse daqui já é mais amenizado a canela! Então é um pouquinho mais fraco a canela! Você sente a canela, mas não sente muito! No outro você sente muita canela! Aqui já não sente tanto! Você sente mais, sabe o quê? O doce de leite na hora que você morde! Meu querido! Gostoso demais! Gostoso demais! Isso daqui, ó! Não é gostoso! É uma delícia! E eu queria, tá parecendo que eu tô comendo doce de leite mesmo e os churros mesmo! Hum! Cara! Hum, muito gostoso! Não sei se você dá pra ver aí, ó! Essa parte aqui, ó! Do recheio, ó! Isso daqui é doce de leite! Hum! Doce de leite tá aqui, ó! Doce de leite fit mesmo! E aqui, ó! Parece que eu tô comendo a massa dos churros mesmo! Cara, é muito gostoso! Muito gostoso mesmo! Por enquanto! Mano, até agora, primeiro lugar é o de churros! Segundo lugar, o de morango, tá? De churros! Cara, só nesse doce de leite em cima, ficou muito bom! Muito bom mesmo! Nossa, que delícia! Hum! Ai, ai! Terminado de comer aqui, pra não atrapalhar a outra! A outra eu vou pegar aqui agora, é essa daqui, ó! É o de amendoim com caramelo! Tá? Dá pra ver? Amendoim com caramelo! Enquanto eu vou terminando de comer aqui, a formação nutricional dela! Eu tenho 11 gramas de proteína, 14 de carboidrato e 172 de calorias! Então, de todos aqui, o mais calórico é esse! E tem também 14 gramas de carboidrato! Zero adição de açúcar também, tá? Então, todas essas até agora que eu vi aqui, todas tem 11 gramas de proteína! Até agora! Tá bom? Então, e essa daqui, ó! Ah! A de morango é que tem mais caloria, viu? Embora tenha menos carburidade, tem mais caloria! Tem 170 de calorias de morango! Tá bom? Se é... Não! É o que tem mais, não! O que tem mais é essa daqui! 172! Só 2 gramas a mais! Isso, meu querido! É bem pequeno, né? De um pro outro, é 2, 3, 4 gramas de carboidrato de calorias! Ó! Pequeno demais! Se um treinzinho de dias faz diferença pra você no final, pelo amor de Deus, né? O que importa é você gostar do sabor, meu querido! E eu tô falando pra vocês como é cada um desses aqui! Que bom demais! Nossa! Agora, vamos lá! Esse daqui, ó! De amendoim com caramelo! Meu querido! Esse eu comi! Meu querido! Nossa! Mas é bom! Jesus amado! Vamos lá! Já bebi a aguinha! Já tirei o sabor do outro! Eu comei! Só olha o tanto que esse trem é bonito, meu irmão! Olha o chocolate aqui! Nossa! Até a parte do recheio aqui! Ó! Tá separado, tá vendo? Meu querido! Esse trem é bom demais! Ó! Hum! Tem um assinho de amendoim aqui! Eu acho que eu vi! Sentiu! Hum! 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 Nossa Senhora! Que trem gostoso! Ó! Ó! Hum! Não acho que não dá pra ver o chocolate ficou em cima! Vou tirar! Hum! Hum! Agora dá pra ver! Ó! Agora dá pra ver! Hum! Hum! Desculpa aí! Hum! Ó o caramelo aqui em cima! Ó! Recheio de caramelo aqui! Ó! Ó! Dá pra ver! Vamos colocar no foquinho aqui! Meu irmão! Caramelinho em cima mesmo! Sabe aquela barra? Aquela chocolate chamada? Eu acho que é stickers, né? Meu querido! Bem parecido! Parece que eu tô comendo aquele chocolate! Sabe aquele chocolate caramelizado? Nossa! Aqui tem um pouquinho de amendoim! Só que aqui não tem muito amendoim! Se sente o gosto do amendoim! Não é muito forte o gosto do amendoim! Mas tá parecendo aquele chocolate stickers, velho! Nossa, gente! Esse daqui tá uma delícia! Gente! É muito gostoso! Eu tinha comido! Que aluno desse! Um dia cada um! Não fiz até agora! Desculpa falar com boca cheia! Não fiz até agora! Esse comparativo de comer os quatro ao mesmo tempo! Não fiz! Tô fazendo ao vivo aqui com vocês! Até então eu achava que o de churros! Era melhor que esse! Agora comendo churros e comendo esse! Eu tenho toda a certeza que esse daqui é mais gostoso! Tá? Esse de amendoim caramelizado aqui! Parece aquele... Eu acho que é o stickers mesmo! Aquele que é famoso! Que tem amendoim e caramelo! Gente! Quase a mesma coisa! É uma delícia! É muito bom! Muito bom mesmo! Não tô brincando não! 11 gramas de proteína! 14 carboidários! Como eu falei! 172 calorias! E a adição de açúcar! Informação nutricional é a mesma! Tá? Das proteínas! Tudo direitinho! Tá? Muito bom! Muito gostoso! Se você tem dificuldade de comer barra de proteína por conta do sabor, pode comprar qualquer uma dessas daqui que você não vai sentir nenhuma diferença! Você vai saborear! Meu querido! Eu quando como uma dessas, eu tô numa dieta muito restrita em relação a carboidrato e açúcar! Ainda bem que isso daqui não tem adição de açúcar! Meu querido! Como eu tô nessa dieta, às vezes eu fico doido querendo alguma coisa, alguma coisa de açúcar! Como quando eu como uma barrinha dessa no dia, isso vai ser toda a minha vontade em relação a açúcar! Toda! Toda! Carboidrato! Açúcar! E faço minha dieta no dia mais tranquilo! Então isso daqui é uma boa pegada! Muito boa mesmo! Agora a gente vai experimentar o último sabor! Isso daqui, meu querido! Deu briga aqui em casa! Já tá... Eu não tô brincando! Vou mostrar pra você aqui! Já tá acabando! Ó! Ó! Já tá acabando! Já tá acabando! Com 12 unidades, deve ser que tem aqui, eu acho que é 5! Tá? Já tá indo! Já foi mais da metade! Essa daqui, ó! Eu tenho que esconder da minha mulher! Olha, isso daqui, meu irmão, não é gostoso! É saboroso demais! É a mais gostosa de todas que eu já tomei até hoje! Não tô brincando! O pessoal já me conhece, já sabe que eu morei fora! Experimentei as melhores proteínas do mundo! Tudo, tudo, tudo! Barra de proteína no mundo inteiro! Já morei em Londres! Já fui pra Argentina! Meu querido! Experimentei! Coisa demais! Até coisa que nem chega aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos! Coisa russa! Muito tanto de doido! Meu irmão, essa daqui! Meu querido, eu tô suando! Gente! Meu Deus do céu, estranho! Que gosto! Ó, essa de limão! Vou morder aqui agora! Ó! Olha a tampela bonita! Meu Deus do céu! Ó, assim! É a barra de proteína que eu já mais gostei no mundo! Que eu já comi na minha vida! Hum! Sem brincadeira! Sem nada! É a mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida! É a mais gostosa que eu já comi no mundo! É essa daqui, ó! De limão! Da Growth! Isso vai de gosto! Mas pra mim, foi a mais gostosa! Pra minha esposa! Foi a mais gostosa! Gente! É muito gostoso! Cara, você não tem que lembrar! Isso daqui! Essa de limão! É bom demais! Parece que eu tô comendo uma corta de limão com chocolate! Vou mostrar pra vocês! Aqui, ó! Aquela aqui, ó! Tá vendo? Gente! Ó! Olha o recheizinho de limão aqui, ó! Verdinho! Ó! Não sei se dá pra ver! Se o foco pega! Né? A gente não sabe! Mas, gente! Isso daqui! É muito bom! Muito! É muito bom mesmo! Hum! É! É a barra! Porteira! Mais gostosa de todas! Essa daqui! É essa daqui! Agora, experimentando todas elas ao mesmo tempo! Eu tenho certeza! A! B! S! Luta! É muito boa! É muito gostosa! Mano! Essa de limão! Muito boa! Ah! Informação nutricional! Só tô falando de sabor! Né? Meu queiro! Essa daqui! Tem 11 gramas de proteína! Tá? 12 de carboidrato! E 175 de calorias! Então! De todas aqui! É a que tem mais calorias! Tá? Isso, por exemplo! Que é a mais saborosa! Mas não é a que tem mais carboidrato! Tá? A de jus! E a de caramelo! A menina do caramelo tem 14 de carboidrato! Tá bom! Aqui tem menos carboidrato! É a de morango! Se você tá preocupado! Tem só 11 gramas de carboidrato! Beleza, gente! Em relação a sódio! Muita gente pergunta sódio! A maioria deles aqui tem 36 miligramas de sódio! Tá? Isso não faltou! Até agora já vi dois aqui! Ah! Essa daqui tem mais sódio! Como é a de churros! Tem 56 miligramas de sódio! De churros! E... Ah! Eu esqueci de falar nesse negócio de sódio! E essa de caramelo tem 53 miligramas de sódio! Tá? E essas duas aqui! Tem... A que tem menos sódio! São essas duas que tem 36 miligramas de sódio só! Beleza? Pra quem é preocupado com sódio! Já ficou essa dica! Então é de limão! E a de morango! 56 miligramas! E essas duas aqui já tem um pouquinho mais! Essa daqui tem 53! Que é a de caramelo com amendoim! Amendoim com caramelo! E essa daqui tem... É... 56! Tá? Que é a de churros! Meu querido! A diferença de uma pra outra é muito pequena! Um conceito eu dou! Pega aquele sabor que você vai gostar! Às vezes você não gosta de irmão! Eu comi de irmão! Amei! Amei! Eu adoro uma torta de irmão! Isso daqui parecia uma torta de irmão! Fui pro céu e voltei umas 3 vezes! Muito bom mesmo! Às vezes você gosta de um sticker daqui! Chocolate stickers! Que é alguma coisa que substitua! Muito boa! Essa daqui de amendoim com caramelo! E essa daqui tá vendendo muito na Groove! Tá? E tem também essa ó! De churros! Às vezes você gosta de um churros! Essa daqui parece que você tá comendo churros! Mas ainda tem o doce de leite! Fit! Muito bom mesmo! Uma delícia essa daqui! Às vezes você gosta do morango! E esse daqui tem gosto de morango mesmo! Meu querido! Parece que tem um chantillyzinho em cima! Um chocolate branco! Não sei! Um negócio branco em cima! Que é uma delícia! Até agora eu não descobri o que é aquele trem! Mas é muito, 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 muito bom mesmo! Gente! É muito! É uma delícia! É gostoso demais! Eu também não tô descobrindo nenhum! Não, não! Não sei o que é! Mas aquele negocinho branco em cima! Aquele recheizinho! Gostoso! Tá? Primeiro lugar! Pra mim! Pra mim! Essa daqui de limão! A mais gostosa! A mais saborosa! De todas! De todas! De limão! Segundo lugar! Essa daqui ó! De amendoim com recheio! Amendoim com caramelo! Caraca! Muito bom! Muito bom mesmo! Segundo lugar! Terceiro lugar! De churros! Tá? Lembrando! Essa daqui já não tem aquele sabor forte de canela! Não tem! Já é mais amenizado! Então não é muito forte! E por último! Que era primeiro lugar! Da outra barra de proteína da Growth! Essa daqui meu querido! Muito boa! É gostosa! Tá em último lugar! Mas é gostosa! É saborosa! É uma delícia! Tá? Pra mim! Essa é a minha opinião! De todas essas barrinhas de proteína! Todas essas são muito boas! E saborosas! Meu querido! Você não vai fazer força! Vai auxiliar demais na sua dieta! As vezes eu tô na rua! Na correria do dia a dia! Eu deixo elas na geladeira! Pra ficar bem geladinho! Aí quando eu coloco no carro! Fica ainda no ar condicionado! Mas mesmo assim esquenta um pouquinho! Então ela fica bem gostosa! Bem saborosa! Levo pro carro! As vezes eu tô na correria do dia! Como uma! Tranquilo! Ou as vezes acabou o meu Whey Protein! Ou eu esqueci o Whey Protein! Sempre tem uma barrinha de proteína lá no meu carro! Vou lá com uma barra de proteína no meu pós-treino! Né? Ou as vezes não dá pra fazer a dieta! Ou as vezes no dia! Tem dias que você tá fazendo dieta meu querido! Não dá vontade de você comer nada! Você não quer comer nada! Você tá enjoado da sua dieta! Né? Você joga uma barrinha de proteína no meio do dia! Saborosa como essa! Dá aquela quebra! Seu corpo fica mais saciado! Né? Dá uma vontade de comer! Voltar a comer de novo! Vai voltar a fazer dieta! Isso já aconteceu comigo! Várias vezes com essa barra de proteína! Eu não vivo sem essas barras de proteína da Growth! Não! Agora eu não vivo mais não! Depois que eu comecei a comer elas! Meu querido! Minha querida! Dá! Nossa! As formiguinha! Ó! Isso é formiguinha! Minha querida! Ô meu Deus! Jesus amado! Você vai mandar direto de mim! Agradecendo que isso daqui é gostoso demais! Meu querido! Isso daqui é muito bom! Formiguinha! Compra! Compra! Nossa! Vai fazer dieta fácil! Vai! Vai! Come uma dessa por dia! Deu vontade de comer doce no dia! Né? Tá naquela dieta ferrinha, né? Que o personal nutricionista passou! Come uma dessa! Você que é nutricionista, indica! Pode indicar! É gostoso demais! Compre pra você também! Gente! É muito bom! Nossa Senhora! Se você quer comprar, entra em gsuplementos.com.br Usa o cupom de desconto UGUARTHURK Você vai ter um descontão, meu querido! E dependendo da região, aí tem um valor aqui pra dar frete grátis! Se é no Nordeste, é um pouquinho mais caro! O Nordeste é mais pro Sul, São Paulo e Rio já é mais barato! Entendeu? Então cada região tem um valor! Se ficar o frete caro, meu querido, meu querido! Junta os amigos pra dar o valor do frete grátis! Aí você vai tá ganhando frete grátis, meu querido! Junta a galera e compra tudo junto, meu querido! Aproveita porque você tá comprando direto da fábrica! Uma barra de proteína dessa... Se for comprar uma loja de suplemento com essa qualidade aqui... Quem não sabe, eu já fui lojista! Tá? Fui lojista por 5 anos! Tive loja de suplemento! Uma barrinha dessa qualidade na minha loja de suplementos era 10 reais! 10, às vezes 15, se fosse importada! Lá na Grove, você vai pagar menos de 5 reais por barrinha de proteína! Menos de 5 reais, meu querido! Então bem barato mesmo com uma barra de proteína saborosa! Agora, se você não tá preocupado com sabor, tem a outra barra de proteína da Grove! É gostosa, é gostosa, não é saborosa igual essas daqui, ó! E agora, tá? Mas é gostosa! Tem um vídeo no canal sobre ela! É, cara, é menos de 3 reais cada barra de proteína da outra lá! É 2 e pouquinho! É muito barato nesse daqui! É 4 e pouquinho, se não me engano! É menos de 5 reais! Então a gente não sabe qual é o valor, a gente não sabe quando você tá vendo esse vídeo! Mas é muito barato mesmo, pela qualidade do produto! É uma barrinha de proteína dessa, meu filho! Meu querido, minha querida! Nossa Senhora! Mata a sua vontade de comer doce no dia! Te dá proteína, te dá energia, mantém a sua massa magra, auxilia na sua dieta! Compensa demais! Beleza? Experimentei todas elas, falei o tabela nutricionário, falei tudo de cada uma dessas! E mostrei a textura de cada uma dessas! Gente, é muito gostoso, é muito macia, é uma delícia mesmo! Muito boa! Essa de limão é a mais gostosa que eu já comi no mundo! No mundo, eu não tô brincando! É muito gostoso mesmo! Olha que eu já experimentei várias barras de proteína de várias marcas! Como eu falei pra vocês, eu já fui logista, então eu experimentava, comia de todas! É muito boa mesmo! É muito boa mesmo! Meu querido, minha querida! Show de bola! Beleza? Pra você que gostou do vídeo, deixa aqui o like! Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo! Compartilha com seu amigo, sua amiga, que tá com dificuldade de fazer dieta, do seu personal, ou o seu aluno, né? Ou o seu paciente, né? Ou até o seu nutricionista! Posso comer essa barra de proteína deliciosa da Growth? Passa pra ser um nutricionista! Com certeza ele vai liberar! Ainda vai comprar pra ele! Se vem cá, vocês dois compram junto e ganham frete grátis! Né, meu querido? É uma delícia mesmo! Então compartilha pra ele ou pra ela! Beleza? Brigadão pra todo mundo que assistiu! Brigadão, Grovo! Que eu tenho enviado esses produtos! Brigadão, Grovo! Amo vocês demais! Meu Deus do céu! Manda mais! Tá? Manda! Pode mandar o quanto vocês quiserem! Tá? Se quiser mandar mil dessas daqui, eu como! Meu querido! Como! Rila! Na chama, bão demais! Tá? Brigadão, Grovo! Beijo no coração de vocês! Nossa senhora! Tá difícil, Grovo! Tá difícil! Nossa! Gente, bão demais! Brigadão pra todo mundo que assistiu! Bem-vindos ao canal Aguador e tamo junto! GÉNIMO TICKY GÉNIMO TICKY GÉNIMO TICKY GÉNIMO TICKY GÉNIIMO TICKY GÉNIMO TICKY GÉNIMO TICKY é nógura鑑�